Oi pessoal, o vídeo de hoje é da resenha do shampoo óleo de coco da linha da Kyria Professional Essa marca eu conheci através do evento EBSA 7 que aconteceu esse ano Eu vou deixar o link do post aqui embaixo onde eu falo do evento E também vou deixar aqui nos cards o vídeo de recebidos onde eu mostrei esse shampoo Espero muito que vocês gostem desse vídeo de hoje Se gostarem não se esqueçam de deixar o like de vocês aqui pra ajudar na divulgação E se tu for novo de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações assim tu não perde nenhum vídeo novo Então bora começar essa resenha de hoje Esse produto aqui é o shampoo da Kyria Professional da linha óleo de coco Que é uma linha bem completa onde contém máscara, condicionador, óleo Sim, tem um óleo de coco especificamente dessa linha e um creme de pentear e logicamente esse shampoo Esse shampoo ele promete uma nutrição e brilho pra todo tipo de cabelo Ou seja, ele não é especificamente pelo liso Ele serve também pra quem tem o cabelo cacheado, ondulado ou crespo Ele promete uma limpeza nutritiva, ele não contém parabenos e ele tem ativos naturais Ou seja, nos ativos dele tem óleo e logicamente a manteiga de coco Esse produto ele tem um cheirinho também super agradável Não é um cheiro que lembre bastante o cheiro de óleo de coco ou cheiro de coco na verdade Quem não viu aquela minha resenha do vídeo da linha de coco da Salon Line Eu vou deixar linkado aqui pra vocês nos cards Eu falei bastante do cheirinho de coco que lembra Esse produto aqui da Kyrie ele não tem um cheiro tão especificamente de coco Ele tem um cheiro diferenciado, não lembra muito coco Mas tem um cheiro muito delicioso e que deixa os fios muito macios Mesmo sendo um shampoo E o melhor de tudo ele não contém parabenos Porém ele contém sulfato Ele não faz muita espuma quando você passa ele durante o banho Ele não forma muitas espumas Mas ele limpa bem e eu sinto o meu couro cabeludo com frescor E um couro cabeludo bem limpo e não ressecado utilizando esse produto Como eu falei, ele é um produto de uma linha completa Então a Kyrie Professional tem a linha completa dessa linha de óleo de coco Esse produto eu achei perto da minha casa pra vender pelo preço de R$30 Eu achei um preço um pouco salgado Ele tem 300ml, é um tamanho ok Mas eu achei um preço um pouco salgado, vamos dizer assim Porque R$30 num shampoo é um preço um pouco caro Sendo que no mercado a gente tem produtos com um preço mais acessível Mas é um shampoo que não resseca, que limpa bem Porque como ele promete limpeza nutritiva Ele realmente limpa o couro cabeludo E logicamente com ativos naturais Ou seja, o óleo e a manteiga de couro Ele também diz que é pra prevenção de danos e resistência dos fios Nutre para todos os tipos de cabelo É um shampoo que tem pH 0.45, não contém sal Ele tem essa consistência Vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Ele tem uma consistência muito... Não é aquosa, mas não é um shampoo muito consistente Ele é transparente, ele é um shampoo bem transparentezinho Bem emoliente E ele tem um cheirinho... Como eu falei, é um cheiro agradável Mas não é um cheiro que me lembre muito coco É um cheiro muito, muito agradável Quando molhado ele não forma muita espuma Embora ele contença o fato Mas eu acredito que o sufato dele, por não conter o parabeno Deve ser muito menor Mas é um shampoo que vale super a pena Pelo fato de não ressecar E realmente dar uma boa limpeza nutritiva aos nossos fios Porém, o preço dele eu acho que é um ponto negativo R$30,00 é um shampoo que eu acho o preço um pouco salgado Até porque no mercado a gente tem ótimos shampoos Que estão aí e que também promovem o mesmo resultado E que tem um preço um pouco mais acessível Mas ainda assim, pra quem quer experimentar Testar essa marca e vir conhecer aquele Profex Não vale super a pena Eu tenho gostado bastante Porque, novamente, como eu falei, ele não resseca E ele realmente deixa os meus fios macios Mesmo eu passando ele e ele sendo o shampoo Tirando ele, enxagando com a água E eu não sinto aquele cabelo áspero Depois que eu aplico esse shampoo E eu gosto bastante desse efeito Porque ele deixa o cabelo macio Mesmo sendo um shampoo Eu tenho gostado muito dele Mas o ponto negativo, como eu falei O preço que é bem salgadinho Porque é R$30,00 Pelo menos aqui onde eu moro é esse valor Mas, logicamente, se você for procurar na sua região Pode variar de lugar para lugar Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa resenha de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like de vocês aqui embaixo E de se inscrever no canal Caso você tenha esquecido lá no começo do vídeo Então é isso, gente Beijos e até o próximo vídeo de resenha aqui do canal Tchau